Oi turminha do Maternal 2, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana? Nessa semana vamos iniciar, vamos começar iniciando com a atividade do caderno, tá bom? Pede ajuda do papai e da mamãe para pegar o seu caderno azul. E vamos colocar na página onde tem uma aranha, vejam, é uma folhinha atrás da atividade que fizemos, olha a chuva, tá? Passando ela tem a dona aranha. Nessa página, ah, e vamos pegar o nosso lápis. Nessa página está escrito, vamos ajudar a dona aranha. Então, nós temos que ajudar a dona aranha a subir na teia. Pega seu caderno, se não conseguir ainda segurar o lápis com firmeza, pede ajuda do papai ou da mamãe, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Coloca o lápis aqui na pontinha, ó, aonde está a aranha e vai ligando os pontinhos, ó. Vai ligando e vai unindo os pontinhos até lá em cima, ó. Até lá em cima. Se errar, não tem problema, tá bom? Pode continuar. Vai ligando os pontinhos até lá em cima. Chegando aqui em cima, tem uma voltinha. Vamos ligar essa voltinha também. Segue ligando a outra voltinha, ó. Ligando todos os pontinhos. E desce a teia, ligando os pontinhos. Até o finalzinho. Aqui no meio também tem, ó, a continuação da teia. Estão vendo? Coloca o lápis e vamos subindo. Igual a aranha faz. Podem ver que dentro da teia temos mais algumas voltinhas. Segue unindo os pontinhos com o lápis. Estão vendo? Viu que legal que fica a teia? Essa foi a nossa atividade. Vou relembrar com vocês uma musiquinha bem legal. Vamos ver se vocês lembram? Vamos lá? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou na chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 sobe e nunca está perdente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou na chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está perdente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou na chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está perdente E aí, gostaram da nossa musiquinha? Então tá bom Por hoje vamos ficando por aqui E até a próxima aula Tchau!